O bagaço da laranja O bagaço da laranja Me disseram que no céu a mulher do anjo é anjo Eu falei pra você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Tô encomando meu vestido Tô enfeitado de frente Eu falei pra você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Olha lá seu coronel O chandado que é peixe Enganjo que jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Toma cuidado, pretinha Que a polícia já te manda Eu já disse a você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Não linda, mas o tustão Vê se você se arranja Eu falei pra você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Sou caroço de azeitona Que veio na minha canja Eu já disse a você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Vou vender minha fazenda Vou vender a minha canja Eu falei pra você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Você sempre foi solteira O marido não arrede Eu já disse a você, jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a bebida Acabou a bebida Jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Fui no pagode, acabou a bebida Acabou a bebida Jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim O bagaço da laranja Jogou pra mim